em que os idosos são alvos de crimes e em muitos casos a maioria das pessoas investigadas é conhecida das vítimas. Na região do Vale do Aço, por exemplo, os delitos mais comuns são os de estelionatos e os crimes contra o patrimônio. Essa idosa que pediu para não ser identificada mora em Patinga e sofreu maus tratos. Ela ainda carrega nas emoções as sequelas deixadas pela violência que sofreu, segundo ela, das filhas. Foi com pedradas, xingos, palavrões, nome ruim que me gritava comigo, gritava na altura para o povo da rua tudo ouvir, que isso é verdade que eu estou falando, só me prejudicando, só entrou me prejudicando, não dava sossego dia e noite, eu não tenho sossego na minha vida mais. A mulher convivia com as filhas e conta que teve que sair de casa por causa das constantes agressões. Foi quando procurou ajuda da polícia militar e da assistência social do município. Procurei o CREAS por causa disso, o CREAS me atendeu muito bem, foi preciso chamar a polícia também, chamava a polícia várias vezes de madrugada. O diretor responsável pelo Departamento de Proteção Social Especial do município explica que as vítimas contam com total apoio de uma equipe multiprofissional. Nós recebemos demanda aí da delegacia, Ministério Público, também da polícia militar, de todos os outros órgãos aí de proteção e dos direitos à pessoa idosa. Então toda a rede pode fazer o encaminhamento e aqui essa pessoa ela vai ser assistida, vai ser instruída e para que ela venha vencer essa situação de violência que ela vivencia ali no seu dia a dia. Então nós temos uma equipe qualificada com assistente social, psicólogo que vai prestar todo esse atendimento necessário para que essa pessoa venha vencer essa situação de violência. O 12º Departamento de Polícia Civil divulgou um estudo envolvendo as cidades da região metropolitana do Vale do Aço sobre os casos de violência contra a pessoa idosa. Ipatinga se destaca no número de ocorrências no Vale do Aço. Entre 2021 e 2022 o número de ocorrências aumentou 119%. A divulgação da análise da Polícia Civil ocorre em decorrência da campanha Junho Violeta de combate à violência contra a pessoa idosa. Nós fizemos então dos quatro municípios Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timoto e Santana do Paraíso. E nesse levantamento nós conseguimos constatar alguns fatos que chama a atenção do Poder Público Estadual, Poder Público Municipal, Poder Público Federal no sentido do atréscimo de ocorrências envolvendo pessoas idosas. Isto a observar também que esse levantamento ele não condiz apenas com os crimes do Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003, mas sim toda e qualquer ocorrência que possui como vítima a pessoa idosa. Ainda segundo o delegado, um trabalho em conjunto é realizado entre a Polícia Civil e a Prefeitura. O objetivo é intensificar o combate à violência contra os idosos na cidade. O que crimes foram mais acometidos na região? Os crimes contra o patrimônio, primordialmente o estelionato. Só para ter uma ideia, desses seis anos consultados de 2017 a 2022, nós tivemos um atréscimo na cidade de Ipatinga, considerando 2021 para 2022, algo em torno de 119%. Nós tivemos, em 2021, pouco mais de 271 ocorrências para um salto de 595 ocorrências em 2022. Obrigado. 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 Obrigado.